O grupamento de intervenção rápida ostensiva foi o primeiro grupo de motopatrulhamento do Brasil e acaba de completar 19 anos de existência. E para comemorar, além de uma festa, o Giro ganhou uma sede oficial. O novo batalhão fica no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O comando do Giro, através do Tenente Coronel Eder, se esforçou no sentido de conseguir essa área e criar condições de toda a reforma que aqui acontece, como já disse, possibilitando aos policiais do Giro uma melhor prestação de serviço. Por quase 20 anos, o batalhão do Giro funcionou em um pequeno espaço na cavalaria da Polícia Militar. Agora, os policiais ganham um novo batalhão que vai dar todo o suporte para treinamento que os cavaleiros de aço precisam. Nessa estrutura nós podemos executar melhor as nossas funções com pista de treinamento, com auditório para instruções. Então, hoje nós estamos alegres por essa conquista. A nova sede significa a realização de um sonho para todos aqueles que acreditaram na capacidade do Giro. O Giro é uma tropa que o Comando de Missões Especiais tem utilizado nas ações de presídio, nas ações de manifestações. Então, é uma tropa excepcional. O Giro surgiu em 1998 e é um dos grupos de motopatrulhamento mais bem treinados do país. E o trabalho dos cavaleiros de aço é reconhecido por outras tropas policiais. Tanto que eles oferecem treinamento para policiais de outros estados do Brasil. O Giro, ele forma a escola e tem uma agilidade, uma rapidez no atendimento de ocorrências que faz com que, com certeza, ele seja uma unidade de referência.